Sexto domingo da Páscoa, a despedida. As festas da Ascensão e de Pentecoste se aproximam. Neste domingo, Jesus faz seu discurso de despedida e promete o Espírito Santo. Assim, o dom do Espírito Santo garante até o fim dos tempos a presença do Senhor na Igreja após a volta de Jesus ao Pai. Atos capítulo 8 é o início da missão da Igreja fora de Jerusalém. Pedro e João são enviados a Samaria para completar a iniciação cristã que o diácono Filipe começou com o dom do Espírito Santo aos recém-batizados no gesto da imposição das mãos. É o chamado Pentecoste samaritano, assim como houve o Pentecoste espagão na casa do centurião romano. O fato nos lembra que o batismo é completado pela unção com o óleo do Crisma e a imposição das mãos do Bispo no sacramento da confirmação. É o dom do Espírito Santo. Entende-se assim que para uma comunidade ser Igreja não basta uma aceitação isolada e independente da palavra, mas precisa celebrar sua fé em comunhão com toda a Igreja na sua unidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, exalta o cristão a ser fiel aos compromissos assumidos com Cristo no batismo. O Evangelho de João, capítulo 14, é o discurso da despedida, o testamento de Jesus. Antes de partir, Jesus vê tristes os discípulos e anima-os, dizendo que não os deixará órfãos. Ele vai ao Pai, mas estará presente ao seu lado. Sua volta é invisível, mas real, pelo Espírito Santo, que lhes deixará a Ele mesmo e estará sempre com eles e com a Igreja. Assim vive-se a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito da Verdade, que nos é dado como dom da Páscoa. Só recebe o Espírito Santo quem vive um amor autêntico e observa os mandamentos, como diz Jesus. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. O amor supera o medo, a separação, a morte. Meus mandamentos para Jesus não são os dez mandamentos da lei dos profetas, pois o novo mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como Ele nos amou. Quem vive o amor experimenta a Deus. Mas como? É amado pelo Pai, recebe a revelação de Cristo, é o que diz Jesus, eu o amarei e me revelarei a Ele. Recebe o dom do Espírito Santo, como diz Jesus. O Pai vos dará o Espírito da Verdade que o mundo não é capaz de receber. E se torna morada de Deus, como diz Jesus. Viremos a Ele e faremos nele morada. A comunidade é presença e morada de Deus. É espaço onde Deus se encontra conosco. É através da comunidade que se realiza a ação salvadora de Deus no mundo. Muitos veem o caminho de Jesus como fracasso, que não leva a riqueza, ao poder, ao bem-estar. Mas Jesus garante que é nesse o seu caminho de amor e de entrega que se encontra a felicidade plena e a vida definitiva. Jesus promete aos discípulos enviar um defensor e intercessor que animará a comunidade cristã e a conduzirá pela história fora. A comunidade cristã é templo de Deus. Com Jesus e com o Pai, é animada pelo Espírito. Nela, Deus habita no meio de nós. Por ela, Deus continua a realizar seu plano de salvação. Assim, a vida de comunidade é vida no Espírito, que renova a presença de Jesus, de modo especial na Eucaristia e no amor vivido com os irmãos. Deus abençoe a todos os que nos acompanham. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL